O nosso caso acabou, piranha, esquece Nosso caso acabou, piranha, esquece Vende nossa aliança pra comprar o combo de Jack Vende minha aliança pra comprar o combo de Jack Vende nossa aliança pra comprar o combo de Jack Vende minha aliança pra comprar o combo de Jack Piranha, 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 esquece Vende nossa aliança pra comprar o combo de Jack Mas terminou né, o amor acabou então tá, não deu valor né, eu não vou mais voltar Vou colar lá no capão que lá tem várias capas, vou colar na zona norte, taca nas putas de lado Taca, 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 taca nas putas de lado, taca, 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 taca nas putas de lado Vou colar na zona norte, vou colar na zona norte, vou colar na zona norte, vou colar na zona norte Vou colar na zona norte, 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 taca, 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 taca Tchau, tchau, tchau.